Boa tarde, presidente Tereza, vereadores aqui presentes. Hoje o público, Vida Animais, muito feliz o grupo aqui presente, guarda municipal e todos que nos acompanham por algum meio de comunicação. Hoje eu quero falar sobre o projeto de minha autoria, Banco de Ração, que é um projeto que não obriga o município a comprar essa ração, mas sim de receber doações de pessoas físicas, jurídicas, de deputado federal, estadual, e assim podendo destiná-las para nós, protetores, que sabemos o quanto é difícil lutar por esses animais. E assim também para aquelas famílias que estão cadastradas no baixa renda, que têm seus animais em casa e muitas vezes não têm nem salário para pagar a comida para ele mesmo. Então, esse banco de ração vai possibilitar a essas pessoas a receber essa ração em casa. Para muitos, a ração parece... O que é um pacote de ração? Mas aqui mesmo na plateia eu tenho pessoas que têm 40 cachorros em casa, 30 gatos ou vice-versa. Então, assim, um pacote de ração parece uma ajuda pouca, mas quando nós falamos em salvar a vida, nós sabemos que um animal, ele não é só a ração que ele come, ele tem despesa com medicamento, com veterinário, fora materiais de limpeza, até mesmo o custo da água sai bem mais caro por ter que fazer a limpeza desses locais. Então, eu acredito que é uma ajuda mínima, mas de grande importância. E hoje quem faz esse trabalho somos nós, voluntários, nós protetores que lutamos dia a dia e em conjunto com a sociedade que vem nos ajudando, de forma que eu tenho que agradecer do fundo do meu coração, porque esse grupo só existe por causa da união de todos. Nós se unimos dia e noite, incansavelmente, pensando na vida desses animais que não têm culpa de serem abandonados, de serem maltratados, mutilados. E hoje vamos falar da pandemia. Realmente é um assunto que muito me preocupa, mas nós não podemos parar de pensar nos outros problemas por causa da pandemia. Nós já estamos vivendo a pandemia faz um ano, e esse ano a gente sabe que eles precisaram comer todo esse tempo. Então, a gente não pode deixar um problema de lado por causa do outro. Nós estamos aqui para abraçar todos os problemas e lutar por todos eles, mostrando o quanto é importante cada ação nossa aqui dentro. Adalto, passa um videozinho para a gente, fazendo um favor? Que o amor, meu povo, o amor tem quatro letras, e por certo, quatro patas. Não diferencia ouro ou um pedaço de lata, não fala, não sabe ler, mas diz tudo para você com o poder de um olhar tão puro e tão leal. Tem o dom especial de sempre nos perdoar. Por isso, por isso que eu nunca vou entender a tamanha pretensão de um homem que se diz mais sabido que um cão. em nossa sociedade, infestada de vaidade e sentimentos banais, para o homem poder crescer, precisaria nascer igualzinho os animais. Que o amor, meu povo, o amor tem quatro letras, e por certo, quatro patas. Não diferencia ouro? Eu quero agradecer, eu fico muito emocionada, porque é só quando a gente vive essa situação de recolher um animal nessa situação de abandono, passando fome, e tem gente que pensa que eles sobrevivem na rua, que eles vão caçar um lixo ali e vai dar tudo certo. Isso não é verdade. Eles morrem. Eles morrem de fome, eles morrem de frio, eles morrem por abandono. Nós precisamos se unir. Eu fico muito feliz de estar aqui representando os animais. E eu tenho muito orgulho quando alguém me encontra na rua e fala você que é vereadora dos cachorros? E eu falo, sou. Eu sou mesmo, com todo o orgulho do mundo. Porque hoje, olha aqui, a plateia está cheia de gente que entende essa luta, que vive essa luta em casa. Porque não é fácil. É muito difícil você recolher um animal sem você saber se você vai conseguir alimentar eles. mas a gente leva. A gente não pensa em nada. A gente só pensa em tirar ele daquilo que ele está vivendo. E muitos pensam, mas você levou porque você quis. Um protetor de animais, ele não pensa no que ele vai fazer depois, se ele vai ter dinheiro para pagar o veterinário, se ele vai ter um local para levar. Ele só quer salvar aquela vida. E é isso que a gente faz. A gente salva vidas. Eu espero poder contar com todos os meus amigos vereadores que estão aqui hoje, nesse projeto, que eu sei que é de grande importância para Guaíra. É só um comecinho do nosso sonho. E eu sei que vai dar certo. Eu conto com vocês, meus amigos. E muito obrigada a todos que nos ajudam. Sempre nos ajudam com valores simbólicos, com valores maiores, com qualquer valor, com qualquer quantia, que sempre nos ajudam na nossa causa. Muito obrigada. Eu não fiz aqui o agradecimento da presença do Sandrinho. Fiquei muito feliz, Sandrinho. Pode ter certeza que eu coloquei seu nome em oração. Nossa, quando eu te vi, juro, fiquei feliz mesmo. É um vírus que está levando muita gente. E, de repente, você, nosso amigo aqui, de verdade, agradecida. Quero parabenizar o Sérgio pelo dia de hoje, o Adalto, nosso amigo. E muito feliz por todos que estiveram presentes aqui hoje nessa... Infelizmente, não foi feita a votação. Mas eu compreendo os motivos e vamos aguardar, né? Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigado.